Mecanimais, hora da missão! Máquinas e animais, divirtam-se com os mecanimais! Rex, megana força! Unicórnio, megana voa! Comando, megana engenhoca! Mouse, megana rápida! Sasquatch, megana estica! Afinal, mecanimais, nós vamos conseguir! Divirtam-se com os mecanimais! Nós somos os mecanimais! Ilha do Mecana Canguru Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma missão importante hoje! Vamos! Seu destino é a ilha do Mecana Canguru É lá que os mecanacangas puladores jogam um jogo interessante de basquete! É! Os cangapuladores usam três pula-pulas para kikar, kikar, kikar Até estarem alto o bastante para jogar uma bola em uma cesta muito alta Oh, que cara é muito divertido! Eu quero brincar também! Bom, vamos ter que esperar um pouco Tem um problema com a quadra de canga kikabola Um dos pula-pulas está rasgado Não é bom Sua missão é consertar o pula-pula rasgado Para que os mecanacangas possam jogar kikabola de novo Mecanimais, vocês conseguem? Nós, mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Vamos! Legal! Chegamos! Ilha do Mecana Canguru E aqui estão os mecanacangas É hora do poderoso Sasquatch mostrar a eles como se kikabola Uhul! Eu adoro kikar! Sasquatch, lembra do que o corujão disse? Um dos pula-pulas está rasgado Uhul! Uhul! Isso não é bom Uhul! 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 Adivinha? Um dos pula-pulas está rasgado Eu sabia disso Está rasgado mesmo Uhul! Desculpa, cangas O pula-pula está estragado Quem vai consertar? Hum! Vamos ter que achar mais tecido de pula-pula Algo que se estique muito Igual a esse aqui Mas aonde vamos achar algo assim? Eu acho que os cangas têm uma ideia Investigando, mecanemais Por que eles pararam perto daquela árvore engraçada? Fascinante! Essas devem ser as mecanas árvores de cestas Elas fazem o material elástico usado para os pula-pula Tá bem Vou arrancar um pedaço Cuidado, Sasquatch O material elástico ainda está preso a... Árvore Você sabia que o material elástico ainda está preso a árvore? É uma lição nova por dia Nós precisamos tirar uma casca dessa árvore para consertar o pula-pula Mas como? É elástico demais para arrancar É, e se a gente arranjasse uma tesoura? É, se a gente tivesse uma tesoura ou algo assim Mouse, onde vamos conseguir uma tesoura aqui? É impossível Nada é impossível para os mecanimais, Sasquatch Tomando Mecana engenhoca Ai, como é que isso foi parar aí? Aham, uma poderosa mecana tesoura para o resgate É hora da ferramenta Eu acho que esse pedaço elástico deve resolver Agora só precisamos prendê-lo ao pula-pula E aí, o poderoso Sasquatch vai poder quicar Primeiro prendemos esse lado Então? Ai, ai, ai Ai, eu não alcanço Está muito difícil, Mouse Ai É muito difícil de puxar Precisamos de alguém muito forte Para puxar esse material super elástico sobre o pula-pula Este é um serviço para... Hex Mecana, força Ah, ai, eu não alcanço Ah Ah Ai Adoro ver o Rex puxando coisas elásticas Vamos ajudar o Rex É isso aí, mecanimais trabalho em equipe Pronto, uma quadra de Kikabala consertada Conseguimos! Ei, Cangas! Passem pra mim! Eu quero mostrar pra vocês a melhor maneira de quicar a bola Viu? Kika! 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 Ah, não! A bola dos Cangas! Ah, de novo? Temos que pegar aquela bola Nós vamos precisar de alguém muito rápido para alcançar aquela bola Rápida? Sou eu! Mouse! Mecana rápida! Vai, Mouse, vai! Ela é rápida Rápida como um foguete Tem bola! Eu te pego! Isso! Conseguimos, conseguimos! Ela pegou a bola Prontinho, mecanacangas Olha só pra eles! Incrível! Genial! Genial! É! Essa foi! Está tudo bem, amigão? Eles são muito bons Muito melhores do que eu Mas você é ótimo em se esticar Assim como eles são bons em jogar basquete Agora que você viu como se faz Eu acho que os mecanacangas estão prontos para te deixar jogar Não sei Não quero fazer besteira de novo Anda, Sasquatch Você consegue! Está bem Vou tentar de novo Só não vou tentar com tanta força Mas, hein? Pelo menos não quebrei nada dessa vez Recana, podemos jogar uma partida de canga quincabola? Nós, mecanimais, podemos! Depois de ajudarmos o Sasquatch a descer da cesta, né? Ilha das Mecanatulipas Mecanimais, hora da missão! Bom dia, mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje Que linda, John! O seu destino é a Ilha das Mecanatulipas Essas tulipas são as mais lindas que eu já vi É, e elas estão cheias de néctar Que precisa ser colocado na máquina de mecanamel E transformado em mel Mel? Que gostoso! Essa vai ser uma missão bem gostosa! Não vai ser gostosa Se as mecanabelhas preguiçosas Não fizerem seu trabalho Em vez de coletar o néctar das tulipas Elas só querem brincar E isso significa nada de mel Você disse sem mel? Mas eu adoro mel! A missão de vocês É fazer com que aquelas mecanabelhas preguiçosas Recomecem a fazer mel Mecanimais, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Vamos! Chegamos! Chegamos! Ilha das Mecanatulipas Essas flores têm cheiro doce Isso é porque elas estão cheias de néctar O que quer dizer que as mecanabelhas Não fizeram seu trabalho Onde estão as mecanabelhas? Para com isso, mecanas abelhas Estão me deixando tonto Desculpe, Comodo As mecanabelhas me deixaram tonto Eu reparei Oi! Abelhinhas, vocês não estão se comportando Deviam estar trabalhando É, como o Corujão falou Todas as mecanas abelhas só querem ficar brincando Então vocês querem brincar, não é? Então, vocês topam um jogo de coletar o néctar? Um jogo? É isso! Sasquatch, você é brilhante! Eu sou? Ah, sim, sou! Por que eu sou brilhante mesmo? Talvez a gente consiga que as mecanabelhas Façam seu trabalho tornando ele um jogo Vejam isso Unicórnio! Mecana! Voa! Certo! Mecanabelhas estão prontas para um jogo divertido? É chamado de imite o líder Ele é jogado assim Eu sou a líder e vocês precisam fazer tudo o que eu faço Tá bom? Ótimo! E lembrem-se Imitem o líder Primeiro, vocês pegam um balde de mel Imitem o líder E agora, sigam o líder até as tulipas Tá dando certo! As mecanabelhas estão brincando e trabalhando Enchem seus baldes com néctar de tulipa Anda, mecanabelhas Não é divertido? Imitem o líder Agora para a máquina de mel Imitem o líder, mecanabelhas Bom trabalho, unicórnio Vamos encher essa máquina logo, logo Anda, mecanabelhas Ainda estamos brincando Imitem o líder Bom trabalho, mecanabelhas Não foi um jogo divertido? Foi muito divertido Anda, Komodo, vamos jogar Eu vou ser o líder, tá bom? Imitem o líder Sasquatch, olhe para onde você está Rindo E aí, o mel já está pronto? Está, está Ainda não O néctar de tulipa ainda precisa passar por essa mecanamáquina de mel Primeiro, ligamos ela Ai não, parece que essa máquina não está funcionando Ai não, então nada de mel O que está errado? Vários pedaços da máquina se soltaram E se não forem colocados de volta A máquina de mel não vai funcionar Fazer essa máquina funcionar é trabalho das mecanabelhas Elas é que deviam consertá-la Mas se não for um jogo, elas não fazem nada Então a gente devia inventar um novo jogo usando as peças que faltam Ótimo, outro jogo? Mas que tipo de jogo usa peças que faltam? Eu sei Quebra-cabeças, eles têm pedaços que faltam Ah, eu adoro quebra-cabeças Eu posso jogar? Posso montar o quebra-cabeças? Deixa eu ver Onde essa peça engraçada encaixa? Mas, Quatt, esse é um jogo para as mecanabelhas, não se lembra? O quê? Ah, é Ei, mecanabelhas! É hora do quebra-cabeças Vocês só precisam pegar uma peça Encaixar no lugar E aí? Ela caiu! Olha, as peças estão muito soltas Precisamos de uma ferramenta para parafusá-las bem apertadas Você disse ferramenta? Deixa isso comigo! Comodo! Mecana em jingoca! Olha! Ai, que vergonha Prontinho Uma poderosa mecana chave de parafusos para o resgate A hora da ferramenta é a mais legal Certo, mecana abelhas Agora é a sua vez de montar o quebra-cabeças Vamos lá, mecana abelhas Vocês descobrem As mecana abelhas conseguiram! O comodo fez virar um jogo Legal! Agora é hora do mel Está funcionando Mel, mel, mel O rex gosta mesmo de mel Que delícia é esse mel Ah, que pena O mel fica pingando da máquina E a máquina não quer desligar Ai, temos que salvar o mel Olha, as mecana abelhas tem muitos jarros vazios Deve ser para eles que vai o mel Mecana abelhas, vocês querem disputar outro jogo? Tá, vamos jogar o seu mestre mandou Posso jogar? Posso jogar? Claro, todo mundo pode jogar Agora, quando ouvirem eu dizer seu mestre mandou Vocês precisam fazer o que o mestre mandar Prontos? Certo, seu mestre mandou pular para cima e para baixo Seu mestre mandou, batam palmas Agora, batam os pés Ai, Sasquatch Ela não disse, seu mestre mandou Ah, é Desculpe Certo, pessoal Seu mestre mandou pegar os jarros de mel e enchê-los Agora, seu mestre mandou levar os jarros de mel de volta para as prateleiras Sasquatch Devagar Vai derrubar o mel Mecana abelhas, rápido Seu mestre mandou pegar os jarros caindo Mandaram bem, Mecana abelhas Vocês conseguiram Vocês terminaram a colheita do mel Mecanimais, missão cumprida Mecana, podemos provar desse mel super gostoso? Podemos Por favor, por favor Nós, Mecanimais, podemos Ilha do Mecana Skate Mecanimais, hora da missão Bom dia, Mecanimais Bom dia, Corujão Temos uma missão importante hoje Seu destino é a ilha do Mecana Skate O que é tudo isso embaixo da árvore? Esse é o skate parque que pertence aos guaxinins rolantes Os guaxinins rolantes são demais Mecanimais É, mas temos um problema Os guaxinins rolantes andam caindo muito ultimamente Uma pergunta Como é que skatistas tão bons ficam caindo tanto assim? Ninguém sabe É um mistério Um mistério que os guaxinins rolantes precisam que vocês resolvam Mecanimais, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Tá na hora! Beleza! Chegamos! Ilha do Mecana Skate Park E aqui estão os guaxinins rolantes Sujeitos barulhentos E rápidos Olha como eles correm O Corujão disse que eles estavam caindo Mas não é o que parece Acho que querem que a gente siga eles Mecanimais em movimento É um skate park bem impressionante Agora eles estão caindo Como o Corujão disse Por que os guaxinins estão caindo aqui Se eles estavam andando tão bem do outro lado? Boa pergunta, Rex Eu acho que o motivo é... Ah, comodo Interromper não é educado, Sasquatch Como eu ia dizendo... Ah! Ah, com licença Posso interromper agora pra dizer que o guaxinim rolante está prestes a te atropelar? É Agora seria uma boa hora O problema é que já aconteceu Talvez o problema deles tenha algo a ver com o skate park Tudo o que eu vejo no chão são algumas mecananoses O poderoso Sasquatch vai investigar Cuidado Sasquatch Mecananoses são muito escorregadias As mecananoses são escorregadias Eu vou tentar lembrar disso Acho que descobri o que está fazendo os skatistas caírem As nozes devem vir desta árvore Então nós só precisamos apanhar todas as nozes E aí os guaxinins rolantes podem voltar a ser super rápidos Apanhar todas essas nozes vai levar um tempão Apanhar todas? Eu tenho uma ideia melhor Unicórnio Mecana, voa! Uhul! Vai, unicórnio! Olha! A unicórnio está criando um vácuo de vento gigante com chifre Legal! Fascinante! Agora vamos tirar essas nozes chatinhas daqui Agora, guaxinins rolantes, prepare-se para rolar Puxa! Essa não, de novo não Mais nozes Mas eu achei que tínhamos apanhado todas Ai! As nozes estão sendo jogadas por aqueles mecanasquilos Mas por que eles jogariam nozes na pista? Eles parecem meio chateados Os esquilos não gostam Porque os guaxinins rolantes fazem muito barulho Quando andam de skate Mas o skate parque deles é aqui O que podemos fazer? O poderoso Sasquat vai mover a árvore Para um lugar mais calmo Sasquat, essas árvores são muito pesadas Não deu Não Não podemos mover a árvore Mas talvez possamos mover o skate parque Levaria alguém muito forte Para mover toda essa coisa de skate pesada Esse é o meu tipo de serviço Rex! Megana, força! Força! Forte como uma máquina poderosa! Adoro ver o Rex movendo coisas pesadas Ele conseguiu! Valeu, Rex! Agora os mecanasquilos não serão incomodados Pelo barulho dos guaxinins rolantes Guaxinins rolantes Vocês têm uma pista novinha Eu acho que eles estão nervosos Porque eles nunca andaram nessa pista antes Precisamos mostrar a eles Que esse novo skate parque é tão bom quanto o velho Talvez até melhor Alguém super rápido precisa correr nessa pista E mostrar a eles que é super divertida Super rápido? É comigo mesma! Mouse! Megana rápida! Fique-o bem! Fique-o bem! Vai Mouse! Ele é rápida! Ela é rápida como um foguete Tá bom, guaxinins rolantes O que vocês acham da nova pista agora? Conseguimos! Os guaxinins rolantes estão andando com segurança de novo E os Mekana Esquilos estão felizes também Mekanimais, missão cumprida Legal, conseguimos! Mekana, podemos andar com os guaxinins rolantes? Nós, Mekanimais, podemos! Olha só essas manobras legais Eu tropecei, desculpe É, eu reparei É, foi mal Ilha do Mekana Touro Mekanimais, hora da missão Bom dia, Mekanimais Bom dia, Corujão Temos uma importante missão hoje Seu destino é a ilha do Mekana Touro O lar do Mekana Cowboy O lar do Mekana Cowboy e seu maravilhoso Mekana Rancho Um Cowboy? É! O problema é que o Mekana Touro do Cowboy fugiu E o Cowboy não consegue achar Fugiu? Não é bom Sua missão Sua missão é encontrar o Touro Fugão E devolver ele para o Rancho Robô Mekanimais, vocês conseguem? Nós, Mekanimais, conseguimos! Tá na hora! Beleza! Uou! Legal! Chegamos! Ilha do Mekana Touro Olha, um Cowboy de verdade Olá, parceiro Qual é o caminho para o Rancho Robô? Ei, eu tô falando com você, parceiro Me escute Bem, eu... É só o Mekana Cacto Cube direitinho Agora, qual o caminho para o Rancho Robô? Muito agradecido, Sr. Cacto Vamos, parceiros! Esse é o Rancho Robô! Olá, parceiro Eu soube que seu Mekana Touro está lhe dando mais trabalho Do que uma cascavel e uma moita Isso é papo de Cowboy, entende? Ele disse Foi estranho pra caramba O touro enlouqueceu e atravessou a cerca direto, sem qualquer motivo Deve ter um motivo O que estava acontecendo na hora? Ele disse que era a hora da alimentação Ele deu um grande assobio para chamar o touro para comer E ele saiu correndo Atravessou a cerca Bom, talvez o bicho não esteja feliz com a boia É assim que os Cowboys chamam a comida Ele pode ter saído para procurar uma boia mais gostosa Está falando como um Cowboy profissional, Sasquatch Mekanimais, nós precisamos achar o bicho Ah, quer dizer, o touro E rápido Olha só a cerca Ele é mesmo um sujeito forte, não é? É Mas como vamos achá-lo? Ele pode estar em qualquer lugar agora No Velho Oeste, os Cowboys costumavam achar animais Escutando com atenção os sons que eles faziam Boa ideia Vamos tentar ouvir os sons que um touro faria Tudo que eu ouço é o Sasquatch assobiando Oh, desculpe, parceirinha Esperem, eu estou ouvindo algo Escutem Parecem sons de mastigação, né? E sons de bufar, justo como um touro faria De que direção estão vindo os sons, Maus? Hum, daquele lado O Mecana Touro Está na hora de juntar o gado como no Velho Oeste Ei, touro Onde é que você vai, seu bicho maluco? Sasquatch, cuidado Mecanas Touro se assustam muito fácil Adivinha, parceiro Mecanas Touro se assustam fácil Ai, valeu, parceiro Temos que achar um jeito de chegar perto do touro Para não assustá-lo de novo Então podemos cuidadosamente agarrar seu arreio E levá-lo de volta para o rancho Mas o touro está nos observando com atenção Nunca vamos chegar perto dele Ele vai nos ver chegando Não se chegarmos por cima Eu sou a Mecana e mão indicada Unicórnio Mecana, voa! O unicórnio é o máximo Sasquatch, está pronto para decolar? Pronto, parceira Calminha, touro Bom trabalho, Sasquatch Tudo faz parte do trabalho Turo, touro, bonzinho Para, touro bonito, por favor Interessante Quando o Sasquatch assobiou O touro ficou louco E ele fugiu Quando o Sasquatch assobiou Antes também E lembra o que o cowboy disse Ele assobiou na hora da boia Foi quando o touro atravessou a cerca É isso Quando o touro ouve ou assobiou Ele foge Esse touro deve odiar assobios mesmo Bom, isso é um problema resolvido Mas agora precisamos arrebanhar aquele touro Mecana, mais em movimento O touro saiu e disparada Não tem jeito de segurar ele Eu ouvi falar que os touros Às vezes atacam tudo o que é vermelho Como uma bandeira vermelha Ou uma capa vermelha Que tal um lenço vermelho? É, isso pode funcionar Mas quem segurar o lenço Vai precisar ser muito rápido Para ficar à frente do touro Eu sou rápida Maus Mecana rápida Maus, esse touro é muito forte e muito poderoso Tem certeza que quer fazer isso? Os mecanimais podem fazer tudo Rápida como um foguete Ei, senhor touro Me alcance se puder Está dando certo O touro está correndo atrás dela Vamos, pessoal Vamos voltar para o rancho também Ih-há Vinha, touro Ih-há É, mandou bem, Maus Nossa, isso foi empolgante Obrigado, touro Ele diz Obrigado a vocês por trazerem meu touro Isso é papo de cowboy O que temos que fazer agora É consertar o portão Para o touro não fugir de novo Tudo bem Parece que o portão encaixa no lugar Só precisamos levantá-lo Espera aí O poderoso cowboy Sasquatch Vai ajudar também É muito pesado Não somos fortes o bastante Esse é um serviço para Rex Mecana, força Não tem nada melhor do que ver o Rex levantar coisas pesadas Só mais um pouquinho, Rex Um mecanatouro perfeitamente seguro dentro do seu curral Mecanimais, missão cumprida Mas que tremenda aventura de cowboy Me dá vontade de assoviar outra música de cowboy Sasquatch, não Ai Assovi Opa Parceiro Parece que vamos ter que ir atrás daquele touro de novo, parceiros Mecana, nós conseguimos Nós, mecanimais, conseguimos Ilha da Mecana Tartaruga Mecanimais, hora da missão Bom dia, Mecanimais Bom dia, Corujão Temos uma missão importante hoje Seu destino é a ilha da Mecana Tartaruga Puxa, me amarro em Tartaruga As Mecanas Tartarugas tem uma festa de aniversário especial hoje Festa de aniversário? Festa de aniversário? Isso quer dizer, bolo de aniversário Eu adoro bolo de aniversário Eu também, Rex Mas tem um problema Essa é a Tartaruga Aniversariante Ela é muito lenta e muito velha Ela é tão lenta que não vai chegar na própria festa a tempo Ah, não Isso seria terrível A missão de vocês é garantir que a aniversariante chegue na própria festa a tempo E comer um bolo, né? É, isso também Mecana e mais, vocês conseguem? Nós, Mecana e mais, conseguimos Tá na hora! É! Uou! É! 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 Uau! Chegamos! Ilha da Mecana Tartaruga E olha! Ali está a festa de aniversário Não fica tão longe Ai! Tô sentindo o cheirinho de bolo daqui Mas onde está a aniversariante? Vem, Tartaruga! Tartaruga, Tartaruga! Esta pedra está assombrada Sesquat, ela não é uma pedra É a Tartaruga aniversariante Ah, certo! Eu sabia disso Ei, Comodo Ei, Comodo Não fique com medo A pedra assombrada é mesmo a Tartaruga Isso não é ótimo? Ai... Dona Tartaruga, estamos aqui para ajudá-la a chegar a sua festa É! E está pronto para se divertir? Oh, olha só o chapéu de festa dela Eu adoro tartarugas Anda, vamos até o bolo Quer dizer, até a festa, né? O Corujão tinha razão Uma mecana Tartaruga é muito lenta Lembrem-se, nossa missão é levar a Tartaruga a tempo para a festa Não é problema O poderoso Sasquat vai levar sua nova amiga Tartaruga até lá a tempo Sasquat, para! A mecana Tartaruga está com medo de você empurrando ela Oh, me desculpe por isso, Dona Tartaruga Eu só queria ajudar Se pudéssemos levar a Tartaruga para a beira desse morro Ela deslizaria morro abaixo até a festa Nós só temos que achar um jeito de levar ela daqui até ali E sem empurrá-la Ela não gosta de ser empurrada O que é que vamos fazer? O que que vamos fazer? Cuidado com esse tronco, Sasquat Porque ele pode rolar Cuidado com esse tronco, Komodo Ele rola Ai, estou sabendo Sasquat, é isso mesmo Se a mecana Tartaruga ficar em cima de umas toras Podemos rolar ela até o morro Isso seria mais rápido que ela andar Só que Não tem muitas toras por aqui Só há árvores Mas toras são feitas de árvores Se cortarmos algumas das árvores, teremos algumas toras Cortar árvores? Eu não vejo nenhum jeito de fazer isso Ah, não? Deixa isso comigo Komodo Comodo Mecana Engenhoca Ahahahah Um super-hiper-mecana serra para o resgate! Justo o que precisávamos para cortar! Afastem-se todos daqui! Madeira! Hora da ferramenta! Muito bom, Komodo! Agora, vamos botar a mecana tartaruga nas toras! Tudo bem, dona tartaruga! Não vamos machucá-la! Se a senhora pisar na primeira tora e recolher suas pernas, vamos rolar a senhora até a ladeira! Aí a senhora pode escorregar morro abaixo! Brilhante! Isso! Uhul! Muito bem, pessoal! Vamos rolar! Brota, dona tartaruga! As toras estão levando ela! Só mais um empurrão e... Lá vai ela! Oh, não! A mecana tartaruga está descendo o morro rápido demais! E ela vai atropelar a própria festa de aniversário se não parar! Temos que parar a nossa amiguinha! Mas ela é grande e pesada! Não podemos pará-la! Os mecanimais podem fazer tudo! Hex! Mecana, força! Mag-Hex! Mag-Hex! Só que eu preciso de alguma coisa pra eu me segurar! O Hex está conseguindo! Ele está segurando a mecana tartaruga! Eu nem quero olhar! Bem a tempo! É isso aí! É isso aí! Feliz aniversário, senhora mecana tartaruga! Oh-oh! Oh-oh! Parece que temos outro problema! As mecana tartarugas não conseguem alcançar a pinata de aniversário! Ela está muito alta naquela árvore! Ah, não! Como é que elas vão conseguir os prêmios da pinata se não conseguem alcançá-la? Precisamos de um jeito para chegar até aquela pinata! Esquece! Não temos nada que possa fazer isso! Não temos nada! Mas nós temos alguém! Que pode se esticar! Quem? Ah! É! Eu! Eu posso esticar até lá! Sashquatch! Mecana, estica! Esticado como um macaco de borracha gigante! Prontinho, mecana tartaruga! Agora vocês podem alcançar a pinata! Levamos a mecana tartaruga até a festa de aniversário a tempo! É isso aí, Mecanimais! Missão cumprida! Bolo de aniversário! Mecanimais, podemos ficar e comer um pouco? Podemos, por favor! Tem cereja! Podemos, podemos, podemos! Nós, Mecanimais, podemos! Ilha do Mecana Jukebox Mecanimais, hora da missão! Bom dia, Mecanimais! Bom dia, Corujão! Temos uma importante missão hoje! Legal! O seu destino é a ilha do Mecana Jukebox, em que os reboladores da ilha adoram dançar! Dançar? Eu adoro dançar também! Mas por algum motivo, os reboladores pararam de dançar e agora estão muito tristes! Pobrezinhos dos reboladores! Sua missão é descobrir por que os reboladores pararam de dançar e fazê-los começar a dançar de novo! Mecana, vocês conseguem? Nós, Mecanimais, conseguimos! Somos nessa! Beleza! Chegamos! Ilha do Mecana Jukebox E olha, os reboladores estão todos parados Eles não estão dançando nem um pouquinho Aposto que sei qual é o problema Os reboladores só precisam aprender alguns passos novos de dança Prestem atenção, pequenos reboladores O Sasquatch, o exinho dançarino vai mostrar pra vocês uns passos de dança bem legais Viram? Preciso ensaiar mais esse último passo Talvez você dance bem melhor com música, Sasquatch Você disse música, Mouse? Disse É isso! Não tem música! Os reboladores só vão dançar se houver música Não tem problema! O Sasquatch agora vai fazer música! Sasquatch, eu aposto que os reboladores não gostam dessa música Nós temos que achar outro tipo de música Mas onde é que vamos achar aqui alguma coisa pra fazer música? Que tal aquele Jukebox? Eles não tocam música? Sim, Mouse, o Jukebox toca música Você simplesmente aperta o botão e aí... Muito bem, Jukebox! Toque uma música! Não vai tocar não? Então eu vou apertar os botões com força Hora de bater! Não, Sasquatch! Não é uma boa ideia bater nos botões do Jukebox! Ai! Talvez não seja uma boa ideia bater nos botões Eu sei! Aí, gente! Olha isso! Pra que são esses espaços? Aham! Essas bandejas são onde os CDs de música deviam ficar Então é por isso que o Jukebox não está tocando música É porque tiraram os CDs dele Mas onde será que eles estão? Reboladores, vocês sabem onde estão os CDs de música? Que pena! Pelo menos sabemos o que estamos procurando Três CDs de música sumidos! Vamos lá! CDs de música! Apareçam agora mesmo! Você ouviu isso? Eu conheço essa risada! Ela só pode pertencer a uma mecana criatura Um sapo saltador! O sapo saltador está segurando algo azul E redondo! Deve ser um dos CDs de música desaparecidos Ótimo! Oi, senhor sapo saltador! Pode me dar esse CD de música, por favor? Ei! Peguem aquele CD! Outro sapo saltador! E ele tem outro CD de música! Ai, não! Os sapos saltadores adoram brincar! Isso pode ser difícil! Os sapos saltadores jogam os discos rápido demais! Mas não conseguimos pegá-los Rápido demais? Nada é rápido demais pra mim! Eu sou super rápida! Mouse! Mecana rápida! Vai, Mouse! Vai! Te peguei! Grande, Mouse! Yuppie! Muito bom, Mouse! Agora vamos colocar os CDs no Jukebox! Ali estão as bandejas para os CDs de músicas! Um, dois, três! E aqui estão os CDs de música! Um, dois! Não temos o terceiro? Ai, talvez o Jukebox funcione com dois CDs! Ainda não está funcionando! Precisamos de todos os três CDs para fazer o Jukebox tocar! Onde será que está o último CD? Sapos saltadores! Olha! O terceiro disco está em cima da árvore! Até os sapos saltadores não podem alcançá-lo! Ah, bom! Acho que os reboladores vão ter que aprender a dançar sem música! Vamos, pequeninos! Dancem comigo! Ah, Sasquatch! Talvez alguém possa se esticar até lá em cima! Talvez se esticar enquanto dança? Tem razão! Esticar relaxa os músculos! Se estica enquanto dançam, reboladores! Ah, Sasquatch! Acho que o Komodo quer dizer que alguém pode se esticar para alcançar o CD na árvore! Ah, esticar desse jeito? Quem pode fazer isso? Ei, espere um pouco! Eu posso me esticar assim! Sasquatch! Mecana, estica! Esticado como um grande macaco de borracha! Quase! Consegui! Te peguei em CD de música! Beleza! Beleza! Os sapos saltadores parecem tristes! Eles querem brincar com os CDs de música! Mas esses CDs são para tocar música! E não para brincar! Ah, talvez uma flor faça vocês se sentirem melhor! Opa! Quebrei a flor! Olha! A pétala da flor boa que nem um CD de música! Ótimo trabalho, Sasquatch! Os sapos saltadores estão se divertindo! É! Os sapos saltadores já estão contentes! É hora de deixar os reboladores contentes também! É! Vamos botar o Jukebox para tocar música de novo! Pronto! Agora todos os três CDs de música estão no lugar! Ah, não! A tampa não quer fechar! O parafuso que mantém a tampa fechada está solto! Nós temos que apertá-lo! Mas como? Isso é um trabalho para o... Comodo! Mecana Engenhoca! Mecana Engenhoca! Uou! Ai! 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 Ah-ah! Ai, que vergonha! Ahá! Isso deve resolver! Uma poderosa mecana chave inglesa para o resgate! Ai-ah! Ah-ah! Ah-ah! O Komodo conseguiu! Oba! Hora de dançar! Manda ver, amigão! Deu certo! Os sapos estão dançando de novo! Missão cumprida! Bom trabalho! Ah-ah! Sasquatch! Que isso? Dessa vez, os reboladores é que vão me dar aula de dança! Anda, galera! Experimentem! É divertido! Ai, o que me dizem? Será que nós podemos aprender a dança dos reboladores? Nós, Mecanimais, podemos! Ah-ah! Tchau! 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 Obrigado.